Segura, 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 eu vou tirar a foto. Ai, tá vento, mano. Ai, ó, tá vendo? Louca, cara, obrigado. Não, não, tô só tampando vento. Tá filmando, tá filmando? Não, não queimou, não queimou. Não pegou fogo. Peraí, peraí. Queimou direito, cara. Peraí, peraí, tem que queimou, né? Ali pra cima tava cheio. Ali pra cima tava cheio, aqui, ó. Fala, mano. Aqui pra cima, aqui pra cima. Aqui pra cima. Peraí, ó, tá vento aqui. Peraí, tá vento, mano. Peraí, não, peraí, mano. Queimou tudo, caralho. Não queimou, não tem nada aí. Pode ser seco o pelo. Vamos queimar o nariz dele, então. Tem que deixar um tempinho, senão não pega o fogo. Tá, vai. Tem mal os carapapos. Nossa. Já tem um roladinho aqui, ó. Já tem muito pelo, mano. Já tem. Nossa